Bom dia! Tudo bem, Arteira? Vídeo 88 do nosso desafio. Estou aqui com o meu cafezinho de todos os dias. E o vídeo de hoje dá uma sequência no vídeo 87, tá? No vídeo de ontem mostrei algumas formas de posts interativos, criativos que engajam mais, onde você consegue apresentar o seu trabalho sem fazer uma venda de forma direta, tá? E aí eu vou dar algumas possibilidades de você fazer isso também através dos vídeos e eu vou te contar o que acontece, né? Qual é a reação da sua audiência quando ela assiste um vídeo? Quando a pessoa vê um vídeo, ela tem a sensação, a real sensação de conexão, de proximidade mesmo. É isso que acontece quando as pessoas veem um vídeo. Aquilo é muito mais real. E, por ser dessa forma, as pessoas assistem mais, né? Elas... é um conteúdo que retém mais a atenção das pessoas, ou seja, não passa despercebido, as pessoas param pra assistir e toda reação positiva que tem, seja num formato vídeo ou num formato post, a entregabilidade é muito maior, ou seja, a ferramenta, né? Facebook e Instagram vai entregar esse seu conteúdo pra um número muito maior de pessoas. E isso acontece muito mais com os vídeos, tá? Exatamente por isso, conexão. Então, eu trouxe quatro formas hoje de você fazer vídeos aí de forma criativa pra atrair a atenção das pessoas e apresentar o seu trabalho de forma indireta, né? Sem fazer uma venda ao pé da letra, tá? Você vai estar mostrando o seu trabalho de qualquer forma, atingindo o objetivo principal das redes sociais, que é criar o quê? Relacionamento e conexão com as pessoas, tá? Primeira coisa é mostrar o quê? O seu processo criativo, os seus bastidores, tá? Que é diferente de ensinar, não é pra ensinar o passo a passo de tal peça. Se você quer fazer isso, eu sugiro que você tenha um espaço pra ensinar, porque senão você confunde, as pessoas não sabem se você ensina, se você vende, então eu sugiro que você tenha um espaço pra cada coisa, tá? Senão você confunde aí a cabeça da pessoa, tá? Então, mostrar os bastidores, o que acontece quando você faz isso, né? Mostrar o começo, o meio e enfim. Você aumenta a percepção de valor do seu artesanato. As pessoas veem que, de fato, não é qualquer trabalho, não é qualquer coisa que está sendo feita ali. Então, você mostra ali o início, como está ficando e depois o resultado final. Isso conecta bastante e você fazer isso em momentos diferentes é legal também, né? Você consegue explorar isso principalmente através dos stories, que é um formato de vídeo, tá? Então, mostra isso, porque além de conectar, você vai conseguir aumentar muito o quê? A percepção de valor sobre o seu trabalho, tá? A dica dois é fazer vídeos curtinhos. Não precisa você fazer vídeos longos, tá? Dá pra fazer vídeos curtinhos mostrando o quê? Os detalhes principais daquela peça. Então, se ela tem um detalhezinho diferente, né? Você mostrar a funcionalidade, pra que serve, tá bom? Se você tem dificuldade de falar, de aparecer, não precisa aparecer, não precisa falar, você pode, de repente, usar um aplicativo aí, eu indico o VLO, é V-L-L-O, que você consegue fazer pequenos vídeos e você coloca um fundinho musical aí, tá? Existem outros aí no mercado, mas esse é o que eu uso, que funciona super bem, tá? A dica três é por que fazer esses vídeos pequenos? Porque você consegue explorar ele nos stories, então você joga lá os vídeos de um minuto, mais ou menos, e aí ele já faz aquelas quatro fatias de 15 segundos. No status do WhatsApp também, você pode usar esse videozinho e colocar lá, porque aí fica em duas partes, né, de 30 segundos. E você consegue fazer o inverso também, você consegue transformar os seus stories em vídeos pro feed. Olha que legal! Você fez uma sequência de stories, você vai baixar todos esses stories e vai fazer um vídeo pro seu feed. Olha como dá pra explorar muitas coisas. E nesse aplicativo que eu indiquei o VLO, V-L-L-O, você consegue juntar as partes e fazer um vídeo só, tá? Então essa é a dica três, né? Usar esses vídeos pequenos nos stories e status ou transformar os seus stories em vídeos, tá? E a dica quatro, pra você que ainda tem dificuldade aí de fazer vídeos, não tô com vergonha, não quero ainda. Uma forma de você começar é o quê? Você pegar fotos de trabalhos que você já realizou, selecione aquelas fotos, as melhores fotos, né? As fotos dos trabalhos que você fez, que você teve um resultado legal, que teve uma procura melhor, maior, que teve uma reação legal aí da sua audiência quando você postou esse trabalho, você vai fazer um carrossel de fotos. Nesse mesmo aplicativo, você consegue fazer um videozinho usando apenas fotos, tá? Então vamos supor que você faça aí carteira, e aí você tem várias fotos de várias carteiras que você já fez, pode misturar modelos também, e aí você faz uma apresentação aí dos modelos de carteira que você tem. E você faz esse carrossel e transforma essas fotos em vídeo. Então aí é mais uma possibilidade aí de você explorar, tá? Então quanto mais você conseguir fazer videozinhos, melhor. Combinado? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se esse conteúdo foi importante pra você, deixe um comentário aqui pra mim. Se você puder, compartilhe aí através de direct, compartilhe esse post com outras artesãs, que quando você faz isso, você me ajuda e faz com que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas, tá? Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, dos novos conteúdos, mas se você quer garantir realmente que vai ficar por dentro de todas as novidades, tudo que está rolando no Venda Mais Artesanato, eu convido você pra fazer parte do canal no Telegram. O link também está aqui em algum lugar, no Instagram está na bio, no Facebook na descrição aqui do vídeo, e no YouTube aqui embaixo também na descrição você encontra o canal do Telegram. Não é grupo, tá? É só um meio de comunicação onde eu comunico vocês de tudo que está rolando dentro do Venda Mais Artesanato. Então é isso, eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo, tchau, tchau!